Ela vai na base do Renan que lá tem o que ela procura Vai na base do Gabu que lá tem o que ela procura Tem lança, uísque, maconha e picadura O grave bate, ela se prepara e na sequência ela joga a bunda Tem lança, uísque, maconha e picadura Tem lança, uísque, maconha e picadura Essa aqui o Renan fez só pras menina maluca Pra geral que em Brás encosta nos baile de rua Novinha vem com nós, se tu gosta de aventura Novinha vem com nós, se tu gosta de aventura Aqui tem lança, uísque, maconha e picadura Tem lança, uísque, maconha e picadura Vai, 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 vai Tem lança, uísque Vixe, perdi uísqueiro de novo Como vai ser teu beck E aí Gabu, empresta o bico aí Vixe, aqui era meu E aí DJ Gabu Tá pico e dinamite sem pina, hein Vai explodir qualquer momento Esse vai dar o que falar Esse vai dar o que falar Esse vai dar o que falar Ela vai na base do Renan que lá tem o que ela procura Vai na base do Gabu que lá tem o que ela procura Tem lança, uísque, maconha e picadura O grave bate, ela se prepara e na sequência ela joga a bunda Tem lança, uísque, maconha e picadura Tem lança, uísque, maconha e picadura Essa aqui o Renan fez só pras menina maluca Pra geral que em brasa encosta nos baile de rua Novinha vem com nós se tu gosta de aventura Aqui tem lança, uísque, maconha e picadura Tem lança, uísque, maconha e picadura Vai, 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 vai Tem lança, uísque Vixe, perdi o isqueiro de novo Vai acender o back E aí Gabu, empresta o bico aí Isso aqui era meu, hein E aí DJ Gabu Tá pique dinamite sem pina, hein Vai explodir em qualquer momento Esse vai dar o que falar 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 Esse vai dar o que falar